Quem sabe o céu Quem sabe o luar Quem sabe o sol Quem sabe este mar Apagarão Conflitos que existem Meu coração Eu sou um grito Perdido por amor Eu sou o tempo Que separou nós dois Sou o desejo Suprido que ficou Entre lembranças Você surgiu Em mim se penetrou E eu senti A dor do que é o amor E então corri Fugindo de emoção Ajoelhei no chão E então chorei Banhada na ilusão Roguei aos céus Porque a solidão Quero o perdão Mas por favor amor Volte pra mim E aí E aí E aí Você surgiu Você surgiu Em mim se penetrou E eu senti A dor do que é o amor E então corri Fugindo de emoção Ajoelhei no chão Ajoelhei no chão E então chorei Banhada na ilusão Roguei aos céus Porque a solidão Quero o perdão Mas por favor amor Mas por favor amor Volte pra mim Você surgiu Em mim se penetrou E eu senti A dor do que é o amor E aí